As empresas da construção civil estão investindo em programas de educação, saúde e alimentação como forma de motivar os empregados e também garantir a aplicação das normas de segurança. E as taxas de mortalidade por acidentes do trabalho foram reduzidas. Veja os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. Em 2003, em cada grupo de 100 mil trabalhadores, aconteceram 11 acidentes de trabalho. Em 2011, o registro de acidentes no mesmo grupo caiu para 7. A redução no número de acidentes de trabalho ocorreu num período em que aumentou em todo o país o número de obras na construção civil, um setor em que frequentemente os operários trabalham em ambientes propícios a ocorrências. Justamente por isso, empresários do ramo passaram a adotar medidas de proteção mais efetivas e este foi um dos motivos que levaram à queda no número de incidentes. A construtora responsável por esta obra adota as normas de segurança legais e também medidas complementares para evitar acidentes. Nós temos aqui um programa de alimentação fantástico, nutricionista, com médicos, com tudo. Para quê? Para quê? Quanto mais saúde ele tiver, mais ele dá produtividade à empresa, consequentemente, isso para a empresa é maravilhoso. Mas não foi só isso. A possibilidade de receber punições como multas e a fiscalização foram fundamentais para garantir ambientes de trabalho mais seguros. No ano passado, mais de 150 mil ações de fiscalização relacionadas à segurança e à saúde do trabalho foram realizadas no Brasil. Se estabelece as normas e se a fiscalização não atua, o setor produtivo, de um modo geral, não vai por si resolver, vai aceitar, aplicar, enfim. Tem que ter a fiscalização para que ela faça cumprir aquilo que a norma determina.